Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, no edifício 9 de julho, no bairro Macedo, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco pra vocês. Esta é a sala. Sala com carpete, assim como em todo o apartamento. Os móveis serão retirados. A vista, tela de proteção na janela, apartamento no segundo andar, com acesso somente por escadas. Primeiro quarto, também em carpete. A área da cabeceira com espelho. Paredes branca, a vista. Segundo quarto, com pintura decorativa. A vista para a rua de entrada do prédio. Banheiro, com revestimento nas paredes, piso frio, box em vidro, chuveiro elétrico, espelho, pia com armário. Cozinha, com revestimento nas paredes, armário planejado na cor branca, pia em granito, com armário na parte de baixo. E a área de serviço, com tanque, parede texturizada, paral e a vista. Janela grande aqui na área de serviço, com a vista livre. Então este é um apartamento de dois dormitórios no edifício 9 de julho, no bairro Macedo, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.